Oi, eu sou o PK e bom, hoje eu vou estar fazendo aqui um unboxing que eu comprei um braço articulado e um microfone BM800, condensador e bom, o microfone só chega amanhã, então daqui a pouco que eu vou cortar o vídeo pra amanhã já abrindo o BM800 mas primeiro eu vou estar fazendo o unboxing do braço articulado bom, o braço articulado vem nessa caixinha aqui, pra falar a verdade eu achei que seria maior a caixa e vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês o que vem beleza, dentro da caixa vem a morsa, o braço articulado e esse suporte pra aqueles microfones mais simples bom, o braço articulado tem um material muito bom, parece que vai durar bastante e a morsa também é um material bem bom e eu vou colocar ali na minha mesa pra mostrar pra vocês como é que fica e bom, tô aqui no outro dia e eu acabei de pegar o microfone, só tirei o plástico que veio e eu vou estar abrindo ele agora aqui pra estar mostrando pra vocês o que veio na caixa bom, na caixa veio um, sei lá, parece um manual de instrução o cabo pra conectar o microfone uma espuma, sei lá, pop filter, não sei o nome uma espuminha pra colocar nele veio junto a aranha pra prender ele no braço articulado e veio o microfone bom, eu vou estar colocando ele ali no meu suporte e mostrar pra vocês e eu também vou estar fazendo alguns testes nele bom, eu coloquei o microfone aqui ainda não arrumei certinho, foi só mesmo pra testar e sinceramente eu gostei muito do som eu vou estar colocando aí mais pro final do vídeo o som que ficou e bom, se você tá perguntando eu liguei ele direto no computador, tá? então, se você tiver um USB ou uma placa alguma coisa pra melhorar o som o som vai sair muito melhor, tá? mas, bom, como eu não tenho eu vou ligar ali e vou usando assim mesmo, tá? mas só assim o som já ficou muito bom eu gostei bastante e eu vou estar colocando um trecho aí pra vocês de como ficou, beleza? bom, esse aqui então é o áudio do BM800 sem nenhuma edição, sem nada e bom, eu não tô usando adaptador de áudio nem nada do tipo eu só pluguei no meu computador e comecei a usar então, é isso esse é o áudio dele e bom, se você quer acompanhar mais da qualidade do microfone se inscreve aí no canal e acompanha os próximos vídeos que eu vou estar fazendo usando esse microfone e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí